NetOn Brasil, aqui você tem atendimento domiciliar ou empresarial, né Fernando? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Você dá uma ligadinha pra NetOn, nossos vendedores vão colher seus dados, a gente vai marcar um horário, vai até a sua residência, o seu serviço, colhemos a assinatura e já marcamos a entrega do equipamento. No ato? Moleza. Molezinha, né? Quanto tempo demora pra aprovar esse crédito, essa ficha? 20 minutos, meia hora já tá sendo aprovação, a gente liga pro pessoal, marca a entrega do micro e colhe a assinatura. Tá legal, olha. Pronta a entrega aqui pra você com mais uma vantagem, Marcial. 1 mais 18 igual 18, explica. Isso, financiamento é feito em 1 mais 18, só que você não paga a entrada, quem paga a entrada é a NetOn. Olha o exemplo, aqui, Paint 133 MHz tem... 16 MB de memória, HD de 1.7, multimídia 16 velocidades, Fox Mode 33 600, Windows 95 original, 1 mais 18 de 146.05. E quem paga a primeira? NetOn paga a primeira. NetOn paga a primeira. E pronta a entrega. Pronta a entrega. Se você quiser, tem também o Paint 166, Marcinha. Isso, é a mesma configuração do anterior, sai 1 mais 18 de 158 reais e 79 centavos. E quem paga a primeira? NetOn. Legal. Agora aqui, olha, um kit pacote. Esse aqui tem impressor, HP 10Jet 692C. Um estabilizador e a mesa. Você acrescenta 45 reais por parcela. E a primeira, esquece a primeira. E se quiser levar só o pacote, pode? Pode. Pode? Pode. A gente fala com o gerente, tudo tem negócio. Tá legal, olha, de segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado, das 9h às 18h e no domingo, das 10h às 16h. Dois endereços, Avenida Jabaquara. 399-5584-8422. É o telefone. Rua Serra de Bragança. 1-823, telefone 293-811-11. No Tatuapé. E ainda tem mais dois endereços, é só você ligar, certo? NetOn. Vem. Vem. Vem.